Lá vai para ataque o time do Corinthians, bola para o Wilson Mano, e hoje tentou pegar com a bala danciada, tá na rede! Corinthians! Corinthians! Viola, Viola do Coringão! Viola, Viola do Coringão, esplode a fiel, torcida corintiana no primeiro gol! Viola, Viola, o garoto, Viola, faz o gol do Corinthians! O gol que pode significar a conquista de campeão paulista de 88! Na bola ropada, na entrada da greveada de Wilson Mano, ele apenas se esviou na saída do boneiro, tirando o boneiro da jogada e metendo a bala no canto esquerdo para o fundo da rede! Vibra a fiel torcida, festa da torcida corintiana, olha a chama da peneça iluminando a imaginação! Está pintando o campeão! Está pintando o campeão! Quebra tudo o Coringão! Corinthians! Quebra tudo o Coringão! Viola, aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, faz o gol do Coringão, sai bonito na frente! E agora, Sérgio Mery!